Danilo vai tomando posição, Danilo Rios, preocupado ali o goleiro Emerson, lá vem bola para a área rubro-negra, tem uma boa chance o time do Bahia, bateu direto, gol, gol do Bahia, Danilo Rios 1 a 0, enganou todo mundo veja outra vez por outro ângulo de curva, quando a defesa esperava pela bola no alto, esperava pelo cruzamento ele meteu uma curva, mandou direto, enganou todo mundo, Emerson ficou olhando e quando ele resolveu ir, ela já balançava é um jogador que pode a qualquer momento chegar na cara do gol, o Bahia afrouxou um pouco, folgou um pouco a marcação do índio ele está se movimentando o tempo todo e todo mundo sabe, ele é o artilheiro do campeonato, tem 19 gols e pode fazer um gol a qualquer instante reposição do Vitor Boleta Danilo tentava carregar, perdeu a passada, caiu, não houve a falta e o contra-ataque pode ser bom para o time do Vitória abertura aqui na direita, Jackson tentou uma meia lua, estava ligado, estava esperto o Fausto tentou recolocar o Bahia na parada, opa, abriu os braços no sinal de que estava dando vantagem o atro do jogo, olha o Moré, olha o Moré, para fazer o segundo limpou mais um e aí, aí a bola escapuliu do domínio do centroavante do Bahia estava na boa, tranquilo até demais agora o Moré desperdiçada a chance da abertura do de ampliar, de ampliação do placar ele que foi muito indivíduo ele tentou o quarto drible e dançou Boleta é, na devolução erra o time do Bahia de graça aí esse lateral para o Vitória repos a Podi Pida apenas ajeitou no toquinho de cabeça para o Wanderson Capixaba dá uma virada no jogo Alisson veja que liberdade tem o Alisson levantou lá na confusão, bola para o Jackson e o corte no momento preciso bola colocada de cabeça pela linha de fundo escanteio o atrozinho está desesperado ali na lateral já já o Noel Tavares vai falar um pouco sobre o comportamento do técnico do Bahia cobrado o escanteio pelo Índio meteu a cabeça na bola boleta Apodi mais um cruzamento sem sucesso, né vai embora o Bahia vai embora o Bahia Danilo Rios abriu para receber lá pela direita conseguiu conseguiu boa enfiada de bola uma pancada uma pancada do Rafael você vai ver de novo mas passou longe fica com tiro de meta emerson 1 a 0 Bahia 24 primeiro tempo emerson aparecendo ali no limite da grande área Oliveira pois não vamos lá Noel o técnico o técnico Artuzinho já foi chamado a atenção diversas vezes pelo árbitro reserva Luciano Conceição ele está saindo da demarcação que é permitido para ele trabalhar então a qualquer momento pode até receber cartão Joãozinho bateu para o gol de canhota lindo lance do Joãozinho levantando a torcida rubro-negra quando clareou não quis nem saber encheu o pé esticou o braço na Paulo Múcio ela passou veja mais uma vez valeu, né Varela? é, jogada individual bonito chute do Joãozinho olha, o Vitória está está meio desorganizado do setor de meio campo Bahia puxaram ali agora o Moré puxaram o Moré pelo braço é, e a marcação foi do assistente confirmou o ato de Jaume Beltrame Sandro vai lá conversa com o Carioca mas a falta está marcada de bola parada distância um pouco grande mas a chance é boa para o time do Bahia Danilo e Carlos Alberto os dois ali próximos da bola Eberson está lá junto à trave conversando com os companheiros que vão ficar na barreira Carlos Alberto só levantou pegou muito por baixo joga para fora a oportunidade não gosta não fica ali lamentando o próprio erro vai voltando lá Carlos Alberto jogando com uma tiara para dar uma levantada naquela vasta cabeleira falta marcada falta marcada mais uma contra o Vitória ou melhor a favor do Vitória olha o Índio Índio se posicionou bem para receber essa bola mateu para o gol para fora recorda a televisão brasileira no mundo levando as emoções da fase decisiva do campeonato baiano de 2007 através da TV Itapuã manda para frente Paulo Mouss recolheu o Wanderson faz a ligação com Alisson já cruzou a linha que divide o campo Índio Índio desarmado limpo no leste na bola o jogador do Bahia Oré dois pela frente o gente foi largar lá na direita para o cruzamento do Fábio tranquilidade do goleiro Emerson você viu e o Vitória empurrado pela galera vai embora Joãozinho chegando com ela dominada por dentro deu certo para bater no gol rasteirinha cai o goleiro Paulo Mouss e ela passa veja mais uma vez tirou do goleiro mas tirou demais né é mas até agora é o índio que está tentando fazer o gol né aliás mas esse capixaba joga muito recuado o Bida marca muito bem mas o Vanderson também falta mais criatividade no setor de meio campo no Vitória o Jackson está devendo hoje Lalo já levou uma trauletada olha o jogo está muito violento viu Oliveira veja aí de novo a falta no Moré jogo brigado pegado como não poderia ser diferente né Roberto Danilo errou completamente agora deu o contra-ataque para o Vitória Joãozinho vai se livrando bem da marcação Jackson encostou pediu recebeu já tocou para o Apodi de volta para o Jackson se enrola todo perde a parada para o Danilo Rios e agora vai embora o Bahia Rafael abriu lá na direita dali vai partir o cruzamento do Fábio preferiu cortar para bater no gol para fora veja aí a cara do Fábio Saci por muito pouco não guardou essa Varela lindo lance individual bela jogada do Saci uma cortada para o pé esquerdo e um arremate perfeito passou perto essa olha a garra do Bahia hoje é impressionante o Bahia está superando na garra na disposição no entusiasmo jogando uma bela partida todo mundo empenhado numa vitória mesmo é aquele que eu falei é o seu jogo do Bahia é importante sair na frente nessa fase decisiva do campeonato é o Bahia não vai ter vida fácil não né nos próximos nos próximos dias joga hoje quarta sexta e domingo em dez dias cinco jogos não há como evitar o desgaste portanto se sair na frente é uma boa está com a bola o Alisson dali parte o cruzamento houve um desvio olha o gol jackson empata para o vitória aos 30 minutos a festa é rubro negra cruzamento vem lá da esquerda bola do Alisson pelo meio jackson veja aí mete-se na rede tricolor mais uma vez para você estava de lado ele veio de trás e a bola resvalou ali nas costas do Rafael Bastos deu uma desviada que beneficiou o Vitória resultado justo é isso aí o futebol as duas equipes estão buscando o gol o tempo todo Fábio Fábio perde a parada lá na meia lua da grande área do Vitória tudo igual na Fonte Nova um para o Bahia um para o Vitória que vem aí olha o índio olha o índio marcado pelo Humberto cortou legal vai bater para o gol preferiu passar a bola para o Bida não conseguiu dominar na entrada da pequena área e a defesa do Bahia acabou tirando vamos ver se dá contra-ataque não, não dá não Wanderson na raça na vontade matou esse contra-ataque para o Vitória Jackson ainda homenageado pela torcida pelo gol de empate que você está revendo aí defesa reclamou impedimento mas ele veio de trás não houve impedimento e acabou como você bem disse Varela beneficiado pelo desvio do Rafael Humberto e aí está marcado impedimento do Fábio TV Itapuã em rede record aqui o esporte tem mais emoção governo da Bahia terra de todos nós Oliveira pois não esse foi o nono gol de Jackson no campeonato baiano ele que é maranhense da cidade de Codó tem 33 anos e veio do Curitiba para defender o Vitória índio 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 escapando liso disputando a bola ali com Carlos Alberto ela sai pela linha de fundo está marcado o escanteio Carlos Alberto evidentemente queria a falta do índio disputa normal né Varela normalíssimo escanteio marcado corretamente ele mesmo ajeitou lá no capricho e lá vem bola para a área do Bahia um a um Paulo Mocci apareceu socando a bola Bida deixou ali com o caprichaba já devolveu está aí o Bida e por baixo aquele totózinho a bola para fora permanece no ataque o Vitória cobrado o lateral Apodi rolou legal para o caprichaba e aí no vacilo ficou sem ela quem parte agora pelo Bahia Danilo Rios saindo aqui pelo lado esquerdo já carregou lá para o meio entregou para o Fausto Carlos Alberto recebendo pela direita Fausto Fausto para o Fábio fecha essa defesa do Vitória vai costurando o time do Bahia Fausto se enrolou ali com a marcação errou o passe mas o Bahia insiste a bola espirra e fica limpa para o Apodi tirar da zona de perigo tranquilizando tudo pelos dados do Vitória opa Apodi e Danilo Rios os dois se estranhando o lance foi esse aí ó forçou né o Apodi e o Danilo não gostou é mas lá vai ele e lá vai ele engatou uma quinta cruzou na boca do gol gol índio vitória vira 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 no placar Apodi o Humberto sobe não consegue meter a cabeça na bola para fazer o corte atrás dele esperto oportunista para fazer o seu vigésimo gol no Baianão índio e uma flechada de amor para a galera rubro negra dois para o Vitória de virada um para o Bahia deu nova saída o tricolor Raimundo Varela eu falei há quanto tempo que eu estou dizendo que é preciso marcar é preciso marcar o índio marcar de perto o índio é preciso marcar de perto o índio senão e é Humberto que tinha essa função de marcar ele acompanhou mas não conseguiu sair do chão tenta se armar aí o Bahia agora o prejuízo é tricolor perde a bola Fábio conseguiu se recuperar impediu o contra-ataque foi para o carrinho meteu para fora um barulho ensurdecedor na Fonte Nova poderemos ter hoje o recorde de público no Brasil em 2007 60 mil ingressos à venda toda a carga foi vendida e isso só foi possível com a liberação pela Sudésb e das arquibancadas no último confronto só 45 mil ingressos foram colocados à venda porque a fonte estava parcialmente interditada Alisson já entregou para o índio meio desnorteado agora o time do Bahia Oliveira não absorveu ainda o segundo gol que você revê pois não vamos à informação no momento da comemoração do gol camisa 11 do Vitória índio levou o cartão amarelo é tá aí uma coisa com a qual eu não concordo o jogador precisa extravasar tem que ir para a galera e o que é que ele fez tem nada apenas a flechada aquele gesto simbólico simbolizando uma flechada do índio uma flechada de amor que bobagem do senhor Djalma Beltrame Danilo Danilo três pela frente fica ali no meio dos marcadores rolou e rolou legal para o Fausto bater para o gol rasteiro gol gol Fausto tudo igual outra vez um chute seco no canto direito do goleiro Emerson Fausto Fausto dois para o Bahia dois para o Vitória todos os abraços para o camisa sete do Tricolor que quer mais Moré Moré pedalou muito marcado por ali tenta se livrar da marcação complica a situação do Moré acaba perdendo a bola Wanderson e o Danilo Rio está caído a bola sai o Djalma Beltrame vai ver o que é que está acontecendo com o camisa dez do Bahia Raimundo Varela olha o Emerson falhou não só nesse gol como também falhou no primeiro gol ele ficou olhando no primeiro gol e esse é um chute defensável de fora da área mas olha lá bola devagar não foi um chute forte essa bola parece que desviou em alguém parece que desviou em alguém não sei mas está bom o jogo dois a dois negócio interessante jogão de bola o Bavi hoje três minutos depois do gol da virada do Vitória o empate do Bahia quer dizer o clássico vai correspondendo as expectativas principalmente do torcedor que foi a fonte nova enfrentando uma série de problemas trânsito cambista e o jogo está equilibrado não está equilibrado Bahia não está em tré pois não olha esse é o primeiro gol de Fausto volante de 28 anos natural de Salvador e jogou em vários clubes como o Guarani o Juventus de São Paulo e União São João de Araras dois para o Bahia dois para o Vitória passamos de 40 primeiro tempo Paulo Mucci deixa mais uma vez a grande área e entrega ali para o Rogério prende a bola Rogério faz a distribuição pelo alto Moré apenas espana está lá o Emerson bem colocado tranquiliza tudo vai saindo com ela aqui de trás o Jean fez o break tocou no Wanderson veio o Sandro chega na metade do campo gesticula ali pede maior movimentação lá na frente Apodi bonito lance pé esquerdo nela Paulo Mucci bola chegou fraca pegou sem nenhuma dificuldade TV Itapuã em Rede Record aqui o esporte tem mais emoção Bavária Premium como eles conseguiram Bavária Premium é Premium é Suave é hoje Índio bom cruzamento Paulo Mucci mergulhou meteu um soco na bola e o ápio está parando o jogo está marcando falta de ataque do meio de campo Jackson no goleiro Paulo Mucci vamos ver o lance aí outra vez o índio cruza impedimento marcou impedimento impedimento e marcado corretamente a gente viu na imagem estava um corpo à frente pelo menos Bida errou quando tentava abrir lá na direita Moré faltou mobilidade agora o Vitória tem um homem caído ali o jogo está seguindo é o Jean é o Jean defesa aberta e agora e agora demorou demais né demorou demais e o Danilo também não conseguiu invadir pelo meio agora a bola é colocada pela lateral para que o Jean possa ser atendido momentos decisivos em vidas opostas não perca aqui na Record nossa saudação a todos que assistem a Record na África continente africano vibrando muito com o futebol brasileiro com o futebol baiano em Angola Cabo Verde impressionante que eles gostam das nossas transmissões do nosso futebol são muitos os e-mails que temos recebido é e essa é uma vitrine né Oliveira é uma vitrine importante a vitrine da Record Internacional que tem levado inclusive imagens dos jogadores da Bahia do Bahia do Vitória do Poçóis do Atlético de Alagoas para o mundo inteiro então isso é muito importante esse trabalho que a Rede Record Internacional vem fazendo agora e valorizando o nosso esporte é agora é já estamos já no final primeiro tempo e aí a situação do Jean infelizmente não é boa Walter Lima apesar da situação com o zagueiro da equipe do Vitória o técnico Givanildo Oliveira nesse momento coloca o zagueiro Jefferson para aquecer aqui ao lado do banco de reservas ele vai aguardar uma palavra do médico do Vitória para saber se o Jean tem ou não condição de continuar na partida estamos chegando aos 44 resta saber quanto é que vai acrescentar o hábito carioca de já uma Beltrame Ferreira o Emerson dá uma retardada ali porque neste momento o Vitória tem 10 homens ele tem a cabeça Fausto foi buscar lá na ponta direita Moré ajeitou legal no peito pôs a bola no chão está marcada a falta está marcada a falta os jogadores do Vitória protestam pega a bola o Djalma Beltrame veja outra vez Jackson por trás derrubando Carlos Alberto Oliveira pois não apesar do zagueiro Jean estar sentindo fortes dores no quadril ele pediu para voltar e está voltando a campo é falta pouco para terminar o primeiro tempo pelo jeito vai conseguir segurar o Ando Jean para ser examinado com mais cuidado no vestiário e aí sim se não tiver condição o Givanildo vem com alteração para o segundo tempo dois minutos de acréscimo vai dar o Djalma Danilo e Carlos Alberto vamos ver o que acontece dois a dois finalzinho do primeiro tempo bola rolada pancada do Carlos Alberto mais um gol de falta Carlos Alberto ajeita Danilo Rios manda no ângulo o Emerson pulou um pouquinho atrasado e ela balançou a rede rubro negra pela terceira vez três na bola primeiro Rafael deu só um toquinho Carlos Alberto arrumou e o Danilo Rios mandou no ângulo para fazer o terceiro do Bahia o segundo dele no jogo no finalzinho do primeiro tempo que jogo três a dois você está revendo aí um show de imagens da Itapuã da Rede Record como sempre e agora a festa é toda da galera tricolor balança a Fonte Nova Joãozinho faz o cruzamento para o Bida desviou no meio do caminho e caiu lá nos braços do goleiro Paulo Moussa vai terminar o primeiro tempo cinco gols em 45 minutos três a dois para o Bahia a pinta de Jaume Beltrame termina o primeiro tempo os repórteres Noel Tavares Walter Lima e eu converso com o Vitor Boleta de virada é melhor é lógico é uma excelente partida até agora estamos conseguindo um bom resultado no primeiro tempo vamos manter a garra que nós estamos tendo ver se a gente consegue sair para a vitória volta ao lado do meio de campo Bida Bida vira vira vocês estavam na frente deixaram o Bahia reagir verdade a gente estava na frente mas tenho a felicidade de fazer o gol em bola parada deles espero que a gente possa voltar e possa virar esse jogo Noel eu converso com o Carlos Alberto o pessoal do Bahia está saindo aqui o time jogando e agora conseguiu no finalzinho do jogo virar é com certeza valeu pelo resultado mas vamos voltar para o segundo tempo mais ligado a gente ampliar para cá está aí Fábio Saci Walter Lima aqui ao lado do zagueiro Sandro Sandro o que é que pode se dizer a torcida do Vitória depois de estar à frente do placar e deixar virar não é gol de fora da área você fica até meio que em defesa um chute bem colocado que eles estão pegando bem na bola desviando até na barreira e desviando no meio do caminho atrapalhando o Emerson mas a gente está bem tem várias chances de gols também vamos botar para o segundo tempo para empatar Noel eu converso com o Moré o time começou vencendo depois o Vitória virou e no finalzinho o Vitória o Bahia começa a vencer por 3 a 2 agora é mais tranquilo para o segundo tempo o segundo tempo a gente tem que marcar muito para que a gente consiga sair com a vitória mas sabemos que é difícil mas a gente vai vir com tudo no segundo tempo para sair no contra-ataque ou jogar mesmo jeito em cima que a gente vai sair com a vitória obrigado Moré Walter Lima o técnico Givanildo Oliveira deixou o campo profundamente irritado e na reclamação principalmente com os jogadores de meio de campo de marcação na opinião deles essas faltas cometidas na entrada da grande área foram preponderantes para a equipe do Vitória estar perdendo esse primeiro tempo por 3 a 2 Oliveira Andrade eu converso com o Danilo marcou 2 gols na partida de hoje fica mais tranquilo graças a Deus 2 gols importantes até agora é que vai nos dando a vitória espero continuar nessa mesma pegada para a gente sair com a vitória no final do jogo agora é Arturzinho conversar e acertar mais alguns pontos e garantir o triunfo acertar o que a gente está errando as falhas de marcação que a gente está tendo aqui e continuar com a mesma determinação obrigado Danilo vitória desceu o Bahia também Oliveira Andrade trabalho dos repórteres Noel Tavares com o Bahia Walter Lima com o Vitória no final do primeiro tempo na Fonte Nova 3 para o Bahia 2 para o Vitória é essa é a lua que ilumina Salvador neste domingo de clássico pelo futebol baiano que você curte com exclusividade na tela da Itapuã vamos para o intervalo também voltamos já já você vai rever tudo o que aconteceu no primeiro tempo com a análise e o comentário de Raimundo Varela TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção nós estamos de volta nós estamos de volta em intervalo na Fonte Nova 3 para o Bahia 2 para o Vitória nós vamos rever todos os lances do primeiro tempo foi realmente um grande primeiro tempo e a análise e o comentário é de Raimundo Varela vamos lá olha foi um jogo interessantíssimo Oliveira porque 5 gols no primeiro em 45 minutos sagrada muito o torcedor mas temos algumas observações a fazer o Emerson nessa bola ele tinha que estar fechando aquele canto esquerdo dele tudo bem uma bela cobrança do Danilo Rios mas a bola passa aqui na frente dele ele poderia ter evitado esse gol falhou o Emerson na minha visão agora este lance do Apodinho Apodinho o jogador hoje está muito jogando muito aberto na frente mas com poucas olha o índio solto lá o índio é um jogador que não pode ficar solto a função de marcação do índio era do Humberto ele tinha que colar mais no índio evitar que o índio apareça solto lá na frente o jogador que decide a partida é o jogador índio o Joãozinho também fez um belo primeiro tempo o Bahia fez dois gols de bola parada na verdade tem isso aí também para se colocar olha o índio de novo tentando fazer o gol de novo vitória foi um jogo aberto escancarado as duas equipes buscando o tempo todo o gol observe que o Givanildo desceu para o vestiário com razão reclamando do seu meio campo no aspecto de marcação e reclamando com razão reclamando com razão porque o terceiro gol do Bahia o segundo gol do Bahia foi de fora da área o Danilo fez um partidaço mas também com pouca marcação nele estava sempre livre recebendo a bola o Danilo Rios olha a vitória de novo Joãozinho tentando e fora da área na minha opinião o Joãozinho foi jogador importantíssimo no Vitória nesse primeiro tempo novamente o Índia solto ele sempre aparecendo pelo lado do campo com velocidade jogador que tem capacidade de seguir uma partida olha a vitória de novo mais uma do Joãozinho é Joãozinho de novo até aí 1 a 0 gol de falta do Danilo Rios jogada do Fábio bonito lance individual do Fábio Saci merecia entrar essa bola merecia um golaço dele ele fez uma bela olha que lindo corte pro pé esquerdo que belo arremate beleza de jogada do Saci belo jogo só temos que elogiar esse jogo olha o gol o Jacques ficaram pedindo impedimento nesse lance o Jacques estava atrás ele entrou depois que a bola foi lançada e surpreendeu ele aparece com um elemento surpresa nas costas da zaga do Baió sozinho e coloca a bola pra dentro belo cruzamento do Alisson a bola bate nas costas do Rafael Bastos e dá uma colaborada exato chega limpo ali olha lá Humberto não sobe Humberto não sai do chão parece que a chuteira ficou pesada ele ficou grudado no chão e o índio escolheu o canto encabeceou pra baixo não tem defesa o que chamou a atenção nesse lance foi que o Apodi ele depois de uma discussão lá no campo de defesa ele pegou a bola e arrancou com raiva pra cruzar na cabeça do índio agora o gol outra na minha visão outra falha do Emerson outra falha do Emerson se a bola bate em alguém desvia mas ela vai devagar pro gol adiantado o goleiro Emerson e chega atrasado nele olha lá é estava um pouco fora de posição sim aí o gol do Danilo Rios o gol 3 o gol 3 do Bahia agora na repetição vendo com mais calma houve um desvio também nessa bola que matou a chance de defesa do goleiro do goleiro Emerson é verdade a bola foi desviada um pouco agora esse é um jogo que a gente não pode fazer nenhuma previsão imaginem 5 gols no primeiro tempo em 45 minutos se houver mais se houver mais 5 no segundo vamos ter 10 gols no jogo torcedor adora essa partida quando é jogada aberta escancarada as duas equipes buscando o tempo todo a marcação do gol jogo indefinido não é sem essa de ah porque o Bahia está dando 3 não dá disso tem muita coisa pra rolar nesse segundo tempo ainda Oliveira Andrade muito bem vamos para mais um intervalo e a gente espera você na sequência tem todo o segundo tempo do grande clássico baiano Bahia e vitória vai dando Bahia 3 a 2 até já então TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção estamos voltando juntamente com os times para a etapa complementar na Fonte Nova vai dando Bahia 3 para o Tricolor 2 para o Rubro Negro foi um grande primeiro tempo e a gente espera que o ritmo continue na etapa final antes da bola rolar as informações de Noel Tavares e Walter Lima Rogério é o camisa 4 do Bahia conversa com o Marcosinho o time está vencendo com certeza está vendo que é um jogo perigoso ainda está vendo que tem mais de 5 minutos para prestar mais muita atenção na equipe da Vitória uma equipe que sai para o contra-ataque muito rápido mas o Arthur já conversou com a gente ele agora para ter mais um pouco de atenção Walter Lima aqui ao lado do meio de campo Jackson autor de um dos gols do Vitória certamente a bronca do Givanildo Oliveira foi muita no vestiário foi foi uma boa construtiva que a gente possa entrar no segundo tempo e atrás e atrás do resultado essa equipe buscou no primeiro tempo e vamos procurar fazer isso no segundo tempo também o camisa 7 o camisa 7 do Bahia é Fausto fez o seu primeiro gol no campeonato agora é lutar e garantir a classificação é verdade eu agradeço isso a Deus aí aos nossos companheiros que vêm trabalhando aí esperamos agora terminar agora o segundo tempo com a vitória será essa vitória com um grande carinho com essa torcida maravilhosa que vem nos apoiando aí vamos ao título de campeão Walter Lima ok aqui ao lado do zagueiro Jean apesar da pancara vai ter condição de voltar e jogar normalmente a gente vai analisar no começo do jogo aí tá doendo um pouquinho mas a gente tomou um medicamento dentro do vestiário e a princípio eu acho que não vai ter problema algum Oliveira Andrade bem as equipes voltam sem alteração para a etapa final Raimundo Varela olha tudo pode acontecer nesse segundo tempo vitória tem time pra virar e o Bahia tem time também pra se manter com o resultado agora é aguardar os 45 minutos gostei demais do primeiro tempo esperamos que o segundo tempo seja também um futebol franco aberto porque isso agrada o torcedor com 5 gols é um 45 minutos com 5 gols tenho certeza que o torcedor tá muito feliz acompanhando o nosso Bavi ali tranquilo sorridente o apto de Jaume Beltrame da Federação Carioca apto FIFA sinalizando para os seus assistentes para o árbitro reserva vai autorizar agora sim bola em jogo dá saída o vitória começa o segundo tempo na Fontenova 3 a 2 para o Bahia tá aí o Jean saiu sentindo uma contusão como ele mesmo disse foi atendido no vestiário recebeu uma medicação lá e vai tentar permanecer no segundo tempo Capixaba atrasando para o Jackson a bola passa pelo Bida domina Joãozinho derrubado na entrada por trás e a falta marcada primeira falta favorecendo o Vitória na etapa final você viu de novo aí o lance no detalhe Sandro que tem uma bomba arrumou ali no capricho vai tomando distância preocupado o goleiro Paulo Muz Bahia fez dois gols de bola parada e o Vitória vai tentar o primeiro agora veja aí a barreira Sandro mandou ver ficou na barreira Índio pegou a sobra lá da direita parte o cruzamento para a área do Bahia meteu a cabeça na bola Carlos Alberto Índio Índio que boa bola passou muito perto mas saiu veja outra vez a primeira chegada do time rubro-negro neste comecinho de segundo tempo já passamos de um minuto nossa saudação a você que nos assiste na Europa recorda a televisão brasileira no mundo principalmente você baiano na África na Europa nos Estados Unidos matando saudade do futebol baiano nesta fase decisiva do campeonato de 2007 levado pela Record Internacional através da TV Itapuã Capixaba dá uma atrasada Jean atrasa um pouquinho mais para o Sandro é só o comecinho do segundo tempo tem muita bola para rolar Jean estamos chegando a 2h30 até agora só deu vitória hein Varela parece que voltou mais calmo o time do Vitória e nessa imagem recuperada aí nós vimos o Humberto se estranhando com o Herbert um empurrando o outro um bate-boca isso é ruim para o Bahia o time não pode se descontrolar exatamente o problema do olha o Bahia de novo vai embora Moré vai embora Moré foi puxado lá caiu está marcada a falta foi falta falta do Jean Danilo está ali pedindo cartão amarelo para o jogador do Vitória pelo jeito não vai mostrar não o árbitro Djalma Beltrame gritando lá atrás o goleiro Emerson mexe na bola vira de um lado para o outro time baiano Fábio deixadinha para o Carlos Alberto quando tentava carregar tomou uma trombada mais uma falta marcada para o Bahia você vai ver de novo aí o lance o Vanderson não quis nem saber foi no corpo do Carlos Alberto cadê o cartão amarelo hein cadê o cartão amarelo voltou mais econômico para o segundo tempo o árbitro de Djalma Beltrame Carlos Alberto jogou lá na confusão a defesa atirou essa aí sem nenhum problema Apodi como sempre em alta velocidade Jackson teve que voltar um pouquinho falta Carlos Alberto falta do Carlos Alberto mais uma vez aí para você dá uma levantada ali no Jackson Alisson Alisson estava de frente para o gol só que a coisa congestionou por ali caprichaba Apodi no peito no chão já largou Jackson Opa pênalti pênalti marcado pelo Djalma Beltrame 4 minutos de jogo está marcado o pênalti e foi pênalti olha lá olha aí agora olha lá joelho com joelho joelho com joelho está bem marcado o Rogério sai ali o Ebert sai ali pedindo cartão amarelo entendendo ter sido uma simulação do Jackson mas não foi não a imagem é clara joelho com joelho isso cantei na hora o Jackson claro ele pode ter até ensinado mais mas a bola o choque ele puxa olha lá o joelho lá joelho com joelho tá bom ali agora é ali agora pode empatar o Vitória concentração do goleiro Paulo Mucci atenção partiu bateu tá lá gol ídio é o terceiro gol rubro negro mais um do artilheiro de 2007 penalti muito bem cobrado no centro do gol no meio do gol o goleiro cai e o índio bota lá para balançar rede tricolor 3 a 3 mais uma vez índio mais um gol dele Walter Lima 21º gol 21º gol do Antônio Rogério Silva Oliveira o índio ele que é da cidade Itatira no Ceará tem 25 anos e veio da equipe do Ipitanga no final de 2005 sexto gol no clássico Fontenova lotada Danilo tenta se acalmar o time do Bahia Fausto levantou legal bola ajeitada no peito para o Danilo Rios tentou uma invasão parou na marcação do Apodi e olha o contra-ataque que pode ser bom para o Vitória Jackson com calma o rubro negro pode criar aí uma boa situação dali vai partir o cruzamento para a área passou por todo mundo aparece Alisson recupera aqui pelo lado esquerdo cruzamento baixo demais Humberto tirou sem nenhum problema Rafael Bastos apostando corrida ali com o Bida vai ganhando a parada o jogador do Bahia e o Abdo está marcando falta um contra-ataque rápido do Tricolor olha balança para um lado balança para o outro Fábio tentava a devolução ficou pelo meio do caminho Wanderson tocando de lado para ligar com o Joãozinho Apodi vai passando aberto lá pela direita prende bola o Joãozinho agora sim lançado Apodi tem liberdade descola o espaço cruzou para o Jackson antecipação do goleiro Paulo Mussi foi lá no segundo andar e pegou TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção quer ser feliz? vá numa concessionária Fiat 3 a 3 3 a 3 já temos 8 no segundo tempo Capixaba armando o ataque do Bahia trabalhando com Joãozinho ensaia finta Joãozinho o Beto vai atrás dele outra vez Joãozinho conseguiu tocar boa bola virada bem colocado Paulo Mussi encaixou com segurança tranquilizando tudo tudo pelos lados do Bahia uma virada rasteira do índio Oliveira pois não o técnico Artuzio manda todos os jogadores da reserva para o aquecimento Capixaba bola comprida demais mesmo assim o índio acredita vai buscar lá na linha de fundo cruzou na boca do gol Paulo Mussi faz mais uma boa defesa de segunda a sábado jornalismo sério no Jornal da Record vem o Bahia vem o Bahia foi na bola na bola o Jean Alisson já recolheu já cruzou a linha que divide o campo marcado ali pelo Carlos Alberto carrega lá para o meio Jackson veio de trás na surpresa olha o cruzamento na boca do gol Carlos Alberto deu uma espanada lá não saiu não conseguiu chegar índio olhou mas deu um tapinha entregou para o Jackson bom lance do Jackson briga por ela lá na meia lua rolou Joãozinho bateu Paulo Mussi sensacional a defesa do goleiro interessante que a bola não chegou a sair o Gandula não deixou o Gandula não deixou acompanhe lá Gandula ou o repórter é foi um repórter né que acaba tomando uma dura ali Oliveira pois não o técnico Arthurzinho vai daqui a pouco colocar em campo número 15 Emerson nova Jackson tentando Apodi também tira a defesa do Bahia sensacional o público Carlos Alberto boa secada do Bahia e o Fábio não pegou de jeito na bola chute saiu fraco para a tranquilidade do Emerson Oliveira safa sua vitória pois não Noel o técnico Arthurzinho faz duas substituições saiu camisa 9 Moré entra Danilo Gomes camisa 16 sai Danilo Rios camisa número 10 entra Emerson Cris número 15 já já o Raimundo Varela vai comentar a mexida do técnico Arthurzinho do Tricolor 3x3 no placar 12 minutos duas alterações primeiro vamos acompanhar essa descida aí do Bahia Humberto Carlos Alberto meteu de três dedos hein boa bola para o Rafael Bastos está forçando ali o Rafael falta faz a falta vamos ver se o Apo aproveita a parada para autorizar a entrada em campo dos dois homens do Bahia é isso é isso Noel Oliveira agora no Bahia está saindo Danilo Rios camisa de número 10 camisa número 10 para Danilo Rios deixando o campo entrando Emerson Cris número 15 saindo Moré número 9 entrando Danilo Gomes 16 é o detalhe é o seguinte o Oliveira veja bem o que pretende fazer o Danilo Gomes é um jogador de meio campo de meio campo e o Emerson Cris é volante quer dizer a saída do olha o Bahia de novo no ataque é ele o Danilo o Danilo Gomes é filho do Tele que foi campeão baiano pelo Galícia já jogou no Internacional de Porto Alegre já jogou fora do Brasil olha aí é um meio armador de qualidade agora o problema é que o Cris o Cris é um jogador volante médio volante que joga também ele aí com o número 15 ele joga um pouquinho avançado mas parece que o Artuzio quer ver se segura o resultado até o final e o Poções saiu na frente 1 a 0 no Atlético no estádio Heraldo Curvelo sonhando em repetir a façanha do Colo-Colo tem 3 pontos ganhos portanto o Poções a terminar assim ele lidera a primeira rodada Poções que volta a jogar quarta-feira no Barradão contra o Vitória Vitória que ataca com o Bida aparecendo ali pela meia esquerda tentou fazer um 2 com o Joãozinho não deu certo recupera a posse de bola o Bahia Danilo Gomes acabou de entrar é sangue novo na equipe baiana voltou para ele tinha ali ao seu lado o Emerson Cris Wanderson ganhou a parada na raça na vontade já entregou para o Jackson encaixa o contra-ataque o Vitória prende a bola o Jackson já se recompôs lá atrás a defesa do Tricolor Alisson pegando aqui pelo lado esquerdo Capixaba vira o jogo completamente na direita Apodi e Bida olhou para a área preferiu tocar no João Joãozinho Joãozinho limpou bateu pegou com defeito passou longe TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção Romelsa a número 1 em móveis na Bahia fazer aqui uma retificação eu disse que o Poções ganhou era essa informação que a gente tinha é primeira informação que chegou aqui foi o Atlético o Atlético ganhou de 1 a 0 então no Heraldo Curvelo sai na frente o Atlético que me desculpe os torcedores do Atlético o Atlético volta a jogar sexta-feira contra o Bahia em casa no Antônio Carneiro 1 a 0 portanto 3 pontos importantíssimos consegue o time de Alagoinhas lá no Heraldo Curvelo em Poções fora de casa o que é melhor né Varela é claro o Atlético finalmente está dizendo para que veio o campeonato vai dar trabalho nessa final aí pode ser tenha certeza disso Danilo Gomes boa bola hein boa bola do Danilo Gomes Emerson Cris no segundo pau Danilo cabeça na bola pega o goleiro Emerson houve uma falta ali é um apodir derrubado apodir no contra-ataque aí a repetição do lance do Danilo cabeçada fraca de segunda a sábado luz do sol o grande sucesso da Record em todo mundo está com a bola Joãozinho cortou ali o Fausto virou no meio para a chegada do Pida de longe ele arrisca mais uma conclusão errada para a sorte do goleiro Paulo Busch que vai para a cobrança do tiro de meta o jogo cai um pouco de ritmo viu Oliveira também é uma correria daquela no primeiro tempo né agora o pessoal começa a se livrar mais rápido da bola Jean deixa ali com Wanderson Capixaba vem buscar o jogo aqui pelo lado esquerdo vitória tem Alisson chegando na boa e o corte no momento certo deixou o corpo lá o Everson Cris escanteio marcado índio pega a bola vai levando lá para o corner para fazer a cobrança toque curtinho Alisson limpou cruzou bem mas Paulo Busch estava lá para pegar e já movimentou com a mão Rogério vai em alta velocidade chegou na metade do campo e entregou Danilo Danilo Gomes corte foi preciso o Everson Cris estava se enfiando nas costas ali põe a bola no chão Bida vai com ele Jean Wanderson está cantando a jogada lá indicou para ele fazer a abertura Sandro fez a interceptação Apodi vai embora Jackson se posicionou bem lá pela ponta direita cruzou índio índio está na área bateu no canto Paulo Luce esperto ligado pegou esse é um jogador que dá trabalho o tempo todo índio que faz também que está goleiro o goleiro do Bahia o Paulo Múcio está na fase boa já fez uma defesa que vai pagar ingresso de novo nesse segundo tempo Fausto manda de volta para o campo de defesa Herbert entrega para o Rogério carregou tocou vai se mexendo o Bahia vai no toque de bola se aproximando da grande área do Vitória aí o lance normal Capixaba se antecipando ao Emerson Cris Jean tira da grande área Bida vai com ela dominada por dentro 3 a 3 Jackson marcado pelo Humberto conseguiu proteger tocar no Apodi pediu de volta o Apodi deu certo olha o Vitória na bola gol o Apodi de novo coloca o Vitória em vantagem uma pancada no lateral direito sai desenhando um coração no ar para a galera rubro negra toda a festa para o Apodi 21 minutos veja como ele se livra do Vitor Boleta e tira do alcance do goleiro Paulo Muz o chute seco para balançar a rede tricolor Vitória 4 a 3 sétimo gol do jogo e que jogo é esse Amarela é aquilo que nós falamos e prevíamos para o segundo tempo aliás o Boleta não viu o Apodi passar viu amigo o Boleta não viu o Apodi passar é aquilo que eu falei o Vitória tem time também para virar o jogo e virou ídio vai levando a marcação de Rogério conseguiu tomar a frente o Rogério e recuperar protege lá o índio forçou fez a falta o próprio Rogério bateu de novo na frente o Vitória 4 a 3 mas são só 22 minutos do segundo tempo agora o Bahia perdeu velocidade no ataque viu amigo tem que tentar tem que tentar colocar alguém que dê porque saída do Moré Amaury quem vai entrar aí Noel Amaury camisa 17 no Bahia no lugar do lateral direito Carlos Alberto pronto vai jogar vai jogar com tudo para frente o Arturzinho agora tudo ou nada está fora de combate me pareceu uma torção Rafael Bastos está preocupado o Atro ali sinaliza pede a marca veja aí como ele escorrega eu acho que torceu é verdade Oliveira pois não e devido a contusão do camisa 8 do Bahia Rafael Bastos Arturzinho já pediu para esperar um pouquinho para ver se ele vai tirar o Rafael ou Carlos Alberto número 2 que está sentindo a perna direita a entrada do Amaury vai dar mais velocidade olha como passou o apote ali Vitor Boleta não viu o Apodi passar então veja bem confirmado eu queria vai sair vai sair quem sai o lateral direito Carlos Alberto número 2 entra Amaury 17 do Bahia pronto tem condição portanto de continuar no jogo Rafael Bastos vem aí o Amaury com a 17 queimou a última alteração o time do Bahia não fez as 3 que podia fazer o Arthur então Amaury vai dizer essa peça de velocidade contra-ataque para o Bahia nesse segundo tempo Joãozinho na briga ali não conseguiu nada trabalhou bem a defesa do Bahia Rogério toca bola volta para o quarto zagueiro Humberto mandou para frente Fausto apenas ajeitou olha o Amaury aí tentando chegar nessa bola que foi ajeitada no peito Fausto Victor Boleta vem de trás não apoia o ataque Fausto pega ali pelo meio Danilo Gomes tocou Amaury está com muita vontade é um jogador de velocidade virou lá no meio Jean apareceu na hora certa no momento certo para tirar vai insistir o Bahia que perde por 4 a 3 25 do segundo tempo você curtindo na tela da Itapuã com exclusividade o grande clássico baiano abrindo a fase decisiva do Baianão 2007 Danilo Gomes sai o cruzamento Amaury tentando de cabeça tem que se virar a defesa para tirar para afastar o perigo Humberto reaproveitou bem pelo time do Bahia olha o cruzamento a bola está na área do Vitória Apodi cheio de moral o homem do quarto gol rubro-negro e aí não tem impedimento está desenhado o quinto gol é agora é agora é agora gol índio não perca a conta vitória 1 2 3 4 5 a 3 mais um gol do índio esse foi fácil foi só tirado o Paulo Mucci com o gol aberto tocar para balançar rede tricolor pela quinta vez índio o artilheiro do Baianão 2007 sensacional é Oliveira e aí não tem jeito né amigo quem tem jogador como índio tem meio time é dono do jogo dono da festa fez de tudo nessa partida a gente tem que destacar dar a César o que é de César né dar índio o que é de índio é um jogador extraordinário jogador que decide não tem negócio de conversa Walter Lima gol de número 69 do Vitória no Campeonato Baiano 22º de índio que se isola abre 11 gols de vantagem em relação ao segundo colocado que é o Joãozinho e também o jogador da equipe do Atlético de Alagoinhas também tem 11 gols no caso o Márcio Carioca 22º gol de índio artilheiro isolado e absoluto do Campeonato Baiano legal o gol Varela tá bem legal legal jogador do Bahia tava lá no meio campo lado a lado com o índio deixou ele partir e já foi e o Paulo Múcio ainda tentou fazer um pênalti uma falta ali fora da área mas o índio é muito rápido muito lépido não dá pra segurar Bahia não vence o Vitória na Fonte Nova há 3 anos Noel Tavares verdade há 3 anos o Bahia não vence para o Vitória e lembrando que o último Bavi o Bahia perdeu aqui na Fonte Nova por 4 a 3 para o Vitória e olha o homem aí ó essa passou por trás do gol TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção Cresalto a revisão do seu Fiat em 30 minutos é só agendar Bahia coado aí em seu campo o jeito é fazer a ligação direta da defesa com o ataque lá atrás responde Sandro pelo Vitória a bola não passou da metade do campo Jean tá com ela bate pra frente Fausto ali o Emerson Cris se atrapalha o time do Bahia perde a bola Joãozinho pega lá pelo meio duas fintas secas do Joãozinho e aí a obstrução né Oliveira pois não deixa eu só fazer uma correção aqui são 22 gols que o índio tem na artilharia do campeonato brasileiro do campeonato baiano perdão ele abre o dobro de vantagem do Joãozinho do Vitória e do Ney Mineiro do Camassari esse é que tem 11 gols ao lado do segundo atacante da equipe do Vitória depois aparece o Fábio Saci com 10 né na sequência o Nino do Fluminense também com 10 e com 9 gols é o Simar que defendeu o Atlético em Márcio Carioca verdade o Nino que já não não participa mais do campeonato Fluminense está fora da fase decisiva enquanto que o Fábio ainda vai jogar e pode melhorar a sua posição aí no ranking de artilheiros o Maurinho fez a falta né ali agora ele segura puxa agora é o seguinte eu queria saber porque que tiraram o Maurinho do jogo talvez o Arthurzinho possa explicar Apodi Apodi perdeu o ângulo cruzou fechado demais Joãozinho esperava ali na direção do segundo pau quando o goleiro Paulo Bucci fez a interceptação 30 minutos do segundo tempo 5 a 3 ganhou vitória Danilo Gomes errou completamente deu o bote o Jackson e recolocou vitória na parada vem Apodi apostando corrida ali com o Rogério os dois caíram está mandando seguir o ápito é um azougue esse Apodi é uma velocidade incrível Danilo Gomes vai a luta o Bahia não se entrega o Bahia acredita o Bahia a Mauri deu um tapa levou a marcação aí tentou fazer um gol bonito né tentou jogar lá no ângulo do Emerson e meteu pra fora recorda a televisão brasileira no mundo nossa saudação também aos amigos que nos assistem nos Estados Unidos Jean pediu pra sair já pediu pra sair o Jean assinou vai ter que sair e o lateral direito Apodi está sentindo câimbra está pedindo atendimento médico mas o doutor Rodrigo Vasco da Gama preferiu atender o zagueiro Jean Oliveira pois não olha eu estou aqui com o Moré eu vou conversar com ele rapidinho Moré vem cá Moré ele deu a saída aqui não ele prefere não falar mas a informação que eu recebi que Moré deixou o campo por opção do treinador é pronto parabéns o Artuzinho parabéns vou dar um cartão verde o Artuzinho porque Moré é um jogador que tem que jogar ficar aí até o final meu amigo jogador que pode decidir o jogo a qualquer instante e a entrada do Emerson Cris o Emerson Cris não acrescentou nada porque o Emerson Cris é um volante joga naquela posição que o Humberto joga o Danilo Gomes tá bom bom e armador mas o Bahia perdeu a força ofensiva e torcida ela tá indo embora é o torcedor parece não acreditar na reação do Bahia muita gente vai mais cedo pra casa você viu a movimentação grande ali na rampa e o Jefferson tá em campo Walter Lima exato o Jefferson camisa 14 no lugar do camisa 4 Jean o Jefferson que tem inclusive 20 anos e é natural da cidade de Salvador índio olha a fera aí olha a fera aí vai bater pro gol pegou mal pegou de chapa ali chute fraco Paulo Mousse já movimenta o Bahia Danilo Gomes marcado na saída de bola que é colocada pela linha lateral Oliveira pois não torcedor do Bahia realmente está deixando o estádio principalmente porque no primeiro jogo na nona rodada o Bahia jogou contra a Vitória foi 1 a 1 no segundo bavio do ano pela décima quarta rodada Bahia 2 Vitória 4 momentos decisivos em vidas opostas não perca aqui na Record Fausto está bravo faz uma cara feia ali fala alguma coisa o Ebert abre os braços está aí o Fausto o jogo recomeça com a cobrança do arremesso manual pelo Alisson andou uns 20 metros com a bola e marcou a reversão corretamente o Djalma Beltrame pega lá o Fausto Danilo o Emerson Cris passou ele preferiu o Amaurin que sobrava aqui pela direita mas já está muito marcado Alisson e Wanderson descolou o espaço deu certo cruzou Apodic marcava pelo meio tirou mas tirou parcialmente Humberto a bola passou mas o jogador do Bahia me pareceu impedido não sei se o bandeira marcou mas estava impedido estava adiantado 5 a 3 pois não o Bahia não vence o Vitória na Fonte Nova desde o dia 1º de fevereiro de 2004 da época pelo Campeonato Baiano o lateral direito Paulinho fez 1 a 0 para a equipe tricolor desde então 7 jogos 5 empates e 2 triunfos do Vitória Danilo Gomes Fausto Bahia não consegue se aproximar da grande área do Vitória briga muito ali o Amauri deu certo Fausto Danilo Vitor Boleta apareceu livre lá pelo setor esquerdo já se recompôs na defesa do Vitória Danilo deu só um tapinha arrombou para o Humberto e a bola vai voltar para o Vitor Boleta lá na esquerda dali parte o cruzamento muita força corre atrás dela Amauri consegue dominar pertinho da linha lateral Fausto TV Itapuã em Rede Record aqui o esporte tem mais emoção Governo da Bahia terra de todos nós de segunda a sábado jornalismo sério no Jornal da Record Bida nessa o Índio não foi a bola saiu de graça o arremesso lateral para o Bahia Relojinho vai marcar 36 do segundo tempo Emerson Cris Danilo vai chegando pelo setor esquerdo a equipe baiana a equipe do Bahia o tricolor baiano e o chute passa longe do gol do Emerson veja de novo veja de novo a tentativa do Vitor Boleta saiu da ponta veio para a meia pegou e bateu Oliveira vamos à informação atendendo a pedidos da torcida o técnico o Givanildo Oliveira vai promover a estreia do atacante Sorato ele foi contratado junto ao Ituano depois de ter marcado nove gols no campeonato paulista desse ano 37 anos mas em perfeita forma Sorato velho de guerra ele que foi artilheiro da série C do campeonato brasileiro pelo Bahia com 16 gols marcados à frente de Moré na época o Moré defendia a equipe do Icasa do Ceará chegou quarta-feira participou do coletivo e vai estrear marcado impedimento aí do índio e a torcida já começa a gritar olé mas vai ser difícil para ele viu Oliveira ser titular nesse tipo de vitória na minha visão Joãozinho não vai querer dar o lugar dele índio é insubstituível hoje no vitória quem é que vai botar índio no banco complicada a situação do Sorato falta do Rafael Bastos marcou o senhor Djalma Beltrame então ele deve colocar no lugar do Joãozinho olha aí confirmando a saída do camisa nove Joãozinho para a entrada de Sorato Aguinaldo Luiz Sorato ele tem 38 anos é natural da cidade de Araras e estava no Ituano já fez 38 foi no dia 8 de abril um dos mais velhos em atividade atualmente no futebol brasileiro aliás os velhinhos vão dando conta do recado em vários estados Danilo Gomes jogou lá no segundo pau fica com tiro de meta o goleiro Emerson Oliveira saiu Joãozinho com 11 gols marcados sai um artilheiro e entra outro é verdade vamos lá Walter olha confirmado a maior renda do futebol brasileiro em 2007 60 mil ingressos comercializados renda total de 521 mil reais quebrado o recorde brasileiro de público que pertencia a Botafogo e Vasco no dia 1º de abril com 59 mil 327 pagantes 60 mil torcedores pagaram ingresso pra ver Bahia e Vitória na Fonte Nova maior plateia brasileira em 2007 de parabéns a torcida baiana Raimundo Varela olha o índio levou uma pancada forte na cabeça é na cabeça não é nada de câimbra não é índio levou uma pancada muito forte se você repetir esse lance você vai ver o Sorato pediu a substituição do meio atacante índio olha ele ai ai apodir esse é que os dois se parecem muito a pancada foi muito forte na cabeça desse jogador um choque em cima confirmando é o apodir apodir é isso Alex Santos já está se preparando para entrar em campo Alex Santos camisa 13 ele que é das divisões de base do Vitória e esteve inclusive no título baiano conquistado pelo Colo Colo ele era lateral da equipe de Ilhéus achei que houve uma demora pra entrada em campo do médico e do massagista do Vitória a pancada foi muito feia viu Oliveira se a gente recuperar esse lance você vai ver foi uma testada vai embora no carrinho apodir saindo aos 40 minutos olha lá tá aí o lance se a gente ó cabeçada com cabeçada lá já aconteceu a cabeçada ele está descendo ó desce grogue completamente grogue vamos torcer para que não seja nada de grave com o lateral do Vitória que marcou um bonito gol sai no carrinho mas bastante aplaudido pela torcida da rubro negra estamos caminhando para o final do jogo Vitória vai faturando três pontos vai saindo na frente juntamente com um atlético de Aragoias que ganhou do Poções 1 a 0 Bahia que terá compromisso importante pela Copa do Brasil quarta-feira contra o Fluminense Fausto e o corte do Wanderson colocando para fora Alex Santos entrou com a número 13 fez as três alterações que podia fazer também o técnico Givanildo Oliveira bate na bola Rafael Bastos corre perigo aí o Vitória olha o gol gol o Fábio 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 Saci faz o quarto gol do Bahia 42 minutos do segundo tempo veja outra vez cobrado escanteio pelo Rafael Bastos o Fábio mete a cabeça o Alex atrasa afasta parcialmente mas ela volta nos pés do Fábio e ele mete na rede rubro-negra Bahia vai atrás do empate no finalzinho do jogo fica dramático clássico no final para o Vitória que jogo que jogo nove gols e o oportunismo do Fábio e o oportunismo do Fábio Saci fazendo o seu décimo primeiro gol se igualando ao Joãozinho no ranking dos artilheiros do Baianão 2007 que tem na liderança disparado índio será que dá para o Bahia empatar é o que está perguntando o torcedor nesta altura mas é o Vitória que ataca com o Jackson lá pela direita pega o goleiro Paulo Lúcio Varela é a garra do Bahia camisa mística é um time que não se entrega ao time do Bahia é um time muito valente muito coração muita garra agora tecnicamente o Vitória é melhor o time do Vitória tem um time mais harmonioso cruzou o índio protegido Paulo Lúcio não conseguiu nem assim pegar mas a defesa trabalhou bem conseguiu afastar o perigo vai para o contra-ataque vai para o contra-ataque o Bahia bola ajeitada ali pelo Danilo Gomes que pega de volta Vitor Boleta chega em velocidade Fábio abriu para receber lá pela ponta esquerda marcado pelo Sandro descolou o cruzamento tirou a defesa parcialmente tem mais Bahia aí estava impedido Danilo Gomes estava impedido marcou bandeira e o hábito confirmou aliás boa arbitragem do Djalma Beltrame sem dúvida alguma TV Itapuã em rede record aqui o esporte tem mais emoção Bavaria Premium como eles conseguiram Bavaria Premium é Premium é suave é hoje nada para o Bahia é tudo ou nada para o Bahia instantes finais 44 resta saber quanto é que vai acrescentar o ato do jogo e a bola é colocada para fora desarmado ali a Mauri 5 a 4 quem foi a Fonte Nova se deu bem 4 minutos olha o Bahia olha o Bahia olha o Bahia na boa gol Rafael Bastos empate o jogo e tira um ali com o índio dando uma flechada para a galera é o troco do tricolor no final do jogo 45 minutos o empate Sandro dava condição pelo meio posição legal do Rafael Bastos que dominou com calma e deu um tapinha para tirar do goleiro o Emerson empatando o jogo tudo igual no finalzinho sensacional foi o décimo gol da partida Rafael Bastos é o nome dele e quem não foi embora quem permaneceu quem acreditou vibra e como vibra na Fonte Nova é o Bahia não se traga não meu amigo time de garra de raça valeu duas jogadas e dois gols eu acho que a técnica contra a garra valeu e o resultado é justo porque o Bahia é um time que não se entregou mesmo com o resultado olha o Sandro pedindo para marcar impedimento ele tem que dar condição de jogo lá vem o Vitória lá vem o Vitória tirou o Hebert na sobra a bola passa pelo Humberto o chute veio na diagonal Fausto está deixando sair fica com arremesso lateral Oliveira pois não esse foi o sétimo gol de Rafael Bastos jogador de 22 anos que foi revelado nas categorias de base do Bahia o torcedor que foi embora mais cedo né que deu de ombros para o time não acreditou na reação deve estar arrependido está comemorando na rua é ouvir na rádio Sociedade né com certeza me torna sentir o gol os dois gols deu 4 minutos o Djalma Beltrame estamos chegando a 47 agora portanto mais 2 Alisson pega ali Índio está na área no kick ele acabou enganado são os instantes finais de um clássico memorável sensacional aliás como já foi o último com vitória do Rubro Negro por 4 a 2 defesa do Vitória desarrumada hein a Mauri aparece encara o Sandro tenta o cruzamento conseguiu se recuperar no lance o Sandro a bola está saindo e o Bahia permanece no campo de ataque olha para o relógio ali o assistente vai fazendo a festa o torcedor do Bahia vibrando muito com o comportamento com a reação do tricolor Emerson Cris jogou lá no fundo esforça-se o Amauri mas a bola saiu está marcado o tiro de meta voltando ali o Fausto menos de um minuto para acabar 5 a 5 há quanto tempo hein Varela eu pelo menos há muito tempo não narrava um jogo de 10 gols também também mas valeu né valeu pelo que o público se fez presente olha o índio olha o índio pegou limpa para bater no gol 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 índio de novo brilha a estrela do artilheiro como no último clássico ele apareceu para fazer no finalzinho do jogo um belo chute do índio indefensável para o Paulo Muz e o desespero dos jogadores do Bahia principalmente do Ebert que leva as mãos à cabeça décimo primeiro gol do jogo sexto do vitória o quarto dele na partida índio 23 gols artilheiro absoluto do campeonato baiano de 2007 Belnova sair do Bahia vai acabar o jogo se quiser pode apitar o Djalma Beltrame acabou dono do jogo índio a estrela do jogo o índio acabou 6 a 5 os repórteres da Itapuã da Rede Record Noel Tavares Walter Lima aqui ao lado do atacante índio índio que grande jogo que inspiração isso é clássico graças a Deus a gente foi feliz no último momento a gente fazer um gol bateu uma pontinha de desespero quando viu o empate do Bahia infelizmente a gente ganhou 5 a 3 e deixou o time empatar bateu um desespero mas a gente dentro do começo do campeonato está tranquilo e deu um resultado grande para a gente 23 gols no campeonato baiano artilheiro isolado mas isso não é meu objetivo primeiro é ser campeão e ajudar meus companheiros a sair do Tadeus Noel Tavares eu converso com o lateral direito Carlos Alberto quase que dá para o Bahia quase que dá mas infelizmente aquela história indo a certo chute fora da área e a gente não consegue manter o empate mas isso mesmo levantar a cabeça não acabou nada ainda o começo das finais e pensar quarta-feira que tem um jogo importante aqui Walter Lima aqui ao lado do meio de campo o Wanderson que foi um dos personagens principais raça não faltou para o time do Vitória verdade nem para o Vitória nem para o Bahia eu acho que os dois times estão de parabéns foi um grande clássico acho que nunca nunca mais vi um clássico desse jeito a equipe está de parabéns a torcida eu espero que que a torcida chegue em casa em paz e acho que a vitória é merecida pelo Vitória está aí o meio de campo o Wanderson comemora bastante lateral direito aqui Alex Santos que entrou no lugar do Apodi você imaginava viver minutos finais assim tão emocionantes porra nunca tinha jogado um jogo tão tão dramático que nem foi esse mas graças a Deus o time todo teve superação na hora do empate graças a Deus conseguindo a vitória você viveu a alegria de ser campeão baiano com colo colo em 2006 está próximo de ser bicampeão baiano com fé em Deus tri né porque esse eu sei aqui pelo Vitória graças a Deus com fé em Deus eu vou ser eu estou iluminado todo mundo nosso time está iluminado por Deus e vamos ser campeão com os pés no chão tá aí as palavras do lateral direito Alex Santos bastante emocionado Oliveira Andrade Varela o seu comentário final 6 a 5 Vitória o índio assim como no último clássico também na Fonte Nova apareceu no finalzinho meteu de fora da área e faturou se bem que no último estava 3 a 2 ele ampliou para 4 no momento em que o Bahia ela melhor na partida reagia também no final quando a bola rolou eu disse isso Vitória tem um time mais harmonioso time melhor tecnicamente e vai enfrentar uma garra um time de garra que o Bahia tem crescido muito no setor de marcação de vibração de muita garra então é um time que precisa ser respeitado esse time do Bahia não é à toa que nós tivemos 11 gols não é isso? 11 gols então mas toda grande caminhada tem que alguém dar o primeiro passo e o Vitória na minha visão dá o primeiro passo para conquistar o título depois de vencer esse Bavi na Fonte Nova Oliveira Andrade o nosso abraço a você torcedor nós temos certeza que a TV Itapuã hoje fez a festa da torcida baiana torcida que está de parabéns principalmente o torcedor do Bahia que não arredou perto do estádio que ficou até o final quebrando o recorde de público do Brasil em 2007 recorde que pertencia a Botafogo 2 Vasco 0 no dia 1º de abril um grande abraço a você e a gente se vê TV Itapuã e Rede Record aqui o esporte tem mais emoção o TV Itapuã